É a fonte do funk, tá bom? Eita, filho, mais um modelão! Karei ni mirashi Kuruizaku Konohana wa hakanaku kiyeru As novinha, eu só quero as cavalona Quer piruitão, toma, toma safadão Quer piruitão, toma, toma safadão Quer piruitão, toma, toma safadão Hoje eu não quero as novinha Hoje eu só quero as cavalona Hoje eu não quero as novinha Eu só quero as cavalona Tá vendo aquele amigo boladão fumando verde? Esse é o DJ Max, porra! Passamos cita nele Chegamos cita nele Passamos cita nele Esse é o DJ Max, porra! Passamos cita nele Chegamos cita nele Passamos cita nele Esse é o DJ Max, porra! Quer peru então toma, toma safadão DJ Max, pega a visão mané, a moral é nós que sabe Hoje eu não quero as novinhas, eu só quero as Cavalona Quer peru então toma, toma safadão Hoje eu não quero as novinhas, eu só quero as Cavalona Tá vendo aquele amigo boladão fumando verde? Esse é o DJ Max, pô! Passamos citar nele, chegamos citar nele, passamos citar nele Esse é o DJ Max, pô! Passamos citar nele, chegamos citar nele, passamos citar nele Esse é o DJ Max, pô! Quer piru então? Toma, toma safado Quer piru então? Toma, toma safado Quer piru então? Toma, toma safado DJ Maxi, diretamente pelo Abadessi, tá ligado? Aqui em Nova York, tá ligado? DJ Maxi, pega a visão, mané Aê, namorado, é nós que sabemos Maxi Tchau, tchau